Os dois primeiros capítulos da primeira carta de João, encontramos muitas promessas para acalentar o coração dos pecadores. Porém, no capítulo 3, João nos lembra que a certeza do perdão de Deus não deve ser usada como desculpa para viver pecando. No verso 6, lemos, Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Sabe, João faz uma diferença entre pecador por acidente e pecador por estilo de vida. O primeiro, quando peca, não sente prazer no que faz, é um acidente em sua jornada, não estava em seus planos. O segundo, entretanto, não se incomoda com o pecado, planeja pecar e peca com frequência, sem ter objetivo de mudança. Esse tipo de pessoa sofre de dois maus. Primeiro, não permanece em Deus e, segundo, não o conhece de verdade. Pode até ter lido sobre Deus ou ouvido sermões sobre Ele, mas não o conhece de fato. Quem sabe o preço que Deus pagou pelo perdão de nossos pecados não brinca de pecar. Cada vez que pecamos, estamos menosprezando o sofrimento na cruz. Qual então o segredo para não viver pecando? O próprio texto de hoje nos diz, permanecer conectado com Deus. Sabe, na essência nossos pecados não nos afastam de Deus. Quando pecamos, nós já estamos separados dEle. Antes de pecar, a primeira escolha que fazemos é deixar Deus de lado e fazer a nossa vontade. Por isso que o maior objetivo da vida cristã é ficar o máximo de tempo conectado com Deus, a fonte de todo poder. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.